Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou fazer uma trollagem com a Natália. Como vocês sabem, eu gosto muito de fazer trollagem com ela, porque ela gosta muito de fazer trollagem comigo, entendeu? Então basicamente a gente vive aqui em casa em uma guerra de trollagem que não acaba nunca. Quer dizer, vai acabar o dia que um de nós desistirmos, né? Então já que ninguém desiste, então essa guerra vai perdurar por muito tempo, entendeu? Enquanto também vocês estiverem deixando like e gostando, porque pelo visto vocês gostam bastante dessa guerra, a gente vai continuar trazendo. Hoje eu decidi fazer uma trollagem com ela novamente porque ela saiu de casa, né? E quando ela sai de casa, eu sempre começo a sentar e começo a pensar o que eu posso fazer? Qual trollagem que eu posso fazer para trollar ela quando ela chegar, entendeu? Para ela chegar e ter uma surpresa, uma trollagem e cair na trollagem. E eu pensei em uma trollagem bem simples que inclusive eu não lembro se eu já fiz uma trollagem dessa com ela, mas eu acho que não. Que é basicamente expulsar ela da minha casa. Exatamente. Como muitos de vocês já sabem, eu moro sozinho. E a Natália, ela fica aqui, ela grava comigo, os vídeos e tudo mais. Só que imagina se um dia eu simplesmente expulsasse ela de casa por um motivo bobo. Por um motivo, por exemplo, Ah, você esqueceu de tampar a pasta de dente, por exemplo. Não é motivo para ninguém expulsar outra pessoa de casa, né? Mas pode ser um motivo bobo para eu expulsar ela de casa. Eu quero ver se ela vai acreditar, né? Porque assim, já tem muito trollagem que a gente faz juntos e que eu trolo ela com umas coisas absurdas assim. Então pode ser que ela não acredite. Mas eu vou tentar ser o mais convincente possível para expulsar ela de casa. E eu sou um bom ator, tá? Vocês podem pensar que não, mas eu sou um bom ator. Inclusive, estou fazendo parte de três filmes. Três filmes. Que eu não vou dar muito spoiler não, mas vão ser três filmes aí. Tops que vocês vão ter acesso esse ano. Então, eu sou um bom ator, tá? Porque se eu não fosse um bom ator, eu não faria parte dos filmes. Vou posicionar a câmera aqui direitinho. Num lugar que... Eu não sei se eu trolo ela aqui na sala. Se eu trolo ela no quarto. Acho que eu vou trolo ela lá no quarto. Vou posicionar a câmera direitinho. E quando ela chegar, a gente faz essa trollagem com ela. Então, ó. Já deixa bastante like aí para já adiantar o processo. Para vocês já mostrarem que gostam dessa guerra de trollagem. E mostrarem que vocês estão do meu lado, tá? Deixa bastante like. Se inscreve no canal também. Para você não perder nada do que eu posto. Porque aqui no canal sai vídeo todos os dias. Tem dia, inclusive, que sai dois vídeos. Então, se você perdeu algum vídeo, é só entrar no canal e fazer uma maratona Brenner Mariano. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de alguns vídeos que vocês vão ver lá. Deixa eu posicionar a câmera aqui então. Porque ela já deve estar chegando bem aqui no quarto. Tá escuro agora, mas eu vou abrir ali a janela e tudo mais. Vou ver como que eu faço para posicionar essa câmera direitinho. E aí a gente vai ver se ela vai cair ou não na trollagem. Galera, eu acho que esse espaço que eu deixei a câmera, tá bem visível. Tipo assim, deixei só a lentezinha para fora. Acho que dá para trollar direitinho. Eu vou então ficar mexendo aqui no computador, aqui na minha cama. E aí quando ela chegar, eu chamo ela aqui no quarto e dou a notícia para ela aqui. Eu acho que vai ser melhor. Inclusive, deixa eu até abrir aqui, ó. Para entrar bastante luz de lá de fora. É isso aí, galera. Vamos esperar ela chegar agora para ver como vai ser a reação dela. Amor, chegou? Chega aqui rapidão. Preciso trocar uma ideia séria com você. Você viu que você deixou a tampa da pasta de lente de novo aberta? Não. Olha aí. Eu já fechei, né? O que tem? Mãe, o que que tem, amor? O que que tem? Não, o que que tem, amor, mãe? Toda hora você fica deixando a tampa aberta. Que é energético? Ô, foca no assunto. O que que tem, meu bem? O pai de dente? Não pode deixar aberta porque ela fica craquelenta na frente depois. Fica colocando na... Ai, eu nem esqueço todo dia. Só as vezes. Mas eu não gosto. E isso já está me incomodando já tem um tempo já. Mas você compra uma parte de dente para você, ela sozinha. Diferente. É. Você acha graça, né? Eu acho. Você acha que isso é uma coisa muito banal, assim, bomba para eu estar falando, né? Acho. Pois é. Eu não acho, não. Eu, sinceramente, fiquei pensando o dia inteiro quando você estava fora e eu não estou aguentando. A parte de dente? Eu compro a parte de dente ali para você, só para você. Deixa eu te falar. Parece banal. Ai, amor, eu esquecia muito antes. Agora eu nem esqueço mais. Parece banal para você, mas para mim não é. Não, não parece. É bobo. É coisa boa. Você falou que é um motivo bobo. Sim, para você estar brigando. Eu acho que não dá para você ficar vindo aqui, não. Vira aqui o quê? Não quero mais você aqui em casa. Desse jeito eu não estou aguentando. Sério. Vou agir a parte de dente? Não, não é só uma pasta de dente. Toda hora você fala, ai, é uma pasta de dente, tang, não sei o quê, deixa a parte de dente aberta. Eu estou falando sério. Na hora que eu vou escovar meu dente, fica aquelas craquelentas ali na frente. É só resolver o motivo. Eu quero resolver o motivo com você não vindo aqui em casa mais. Assim é que eu vou morar na casa da minha mãe. Eu quero que você vá embora e nunca mais entre aqui. Você está fazendo graça, bobo. Pior que parece mesmo que eu estou fazendo graça, mas agora é de verdade. Agora eu estou falando sério. Não, não deita, não. Você está bobo. Não quero mais que você fique aqui, não quero. Volta lá para a casa da sua mãe. Gente, a pasta de dente nem deu nada. Pois é, faz o seguinte então. Continua errando desse jeito lá na casa da sua mãe. Isso não é um erro, meu filho. A pasta de dente está fechada. Pois é, eu tive que fechar. Está com alguma craquela, boa? Ai, nossa. Agora você vai começar a tentar. Olha. Tá, eu estou vendo aqui do ladinho aqui, a craquelento. Ai, você está muito chato. Não? Eu não estou chato, eu estou falando sério. Por favor, você faz o favor de não entrar aqui mais. Por que você vai falar desse jeito comigo? Eu não estou falando desse jeito. Vai estar falando desse jeito? Eu vou te pedir com a educação. Você pode, por favor, ir embora e não voltar nunca mais? Eu não estou aguentando, eu estou falando sério. Eu não estou aguentando mais a pasta de dente. Você vai fazer graça? Que graça. Beleza. Você vai continuar? Eu acho que eu vou continuar. Vou continuar sim. Olha, se você vai continuar então é melhor isso mesmo. Não dá, velho. Não dá. Não dá para morar em uma casa que as pessoas, toda vez que abrem a pasta de dente, deixam ela aberta. Vou comprar 50 pasta de dente, vou te dar também. Ah, você vai me dar 50 pasta de dente? Não quero mais começar com você. Eu também não quero começar com você. É. Eu queria a minha pasta de dente fechada direito, mas nem isso você consegue... Agora você vai ter. Fechar. Eu vou ter, porque pelo menos você não vai ficar aqui abrindo a minha pasta de dente, deixando ela lá aberta. E outra, você ainda comeu a coxinha que eu deixei dentro da geladeira para comer. Ah, até parece. Você come tanta coisa minha. Ué, mas eu como, mas é coisa que dá para arrumar fácil. Sério, eu não estou te entendendo. Aquela coxinha eu que tinha temperado ela do jeito que eu quero. Ah, que temperado? Você comprou pronta. Mas ela veio pronta do jeito que eu quero. Ah, compra outra. Bubiça. Ah, não. Sinceramente, não estou aguentando. Ótimo, eu te dou igual, né? Não está dança aqui. Por favor, eu te ajudo, inclusive. Me ajuda nada, tira a mão das minhas costas. Eu vou te ajudar. Não quero mais. Te ajudar, ir embora. Não quero ajuda. E aqui, leva a pasta de dente, porque aquela ali eu não quero usar mais, não. Não vou levar. Vai levar. Não vou levar. Ah, bom, eu vou jogar fora. Não, não. Tchau. Depois eu pego as minhas outras coisas. Dá um abraço aqui, despedir. Não. Me dá um abraço para despedir. Não quero. Vem, me dá um abraço. Não vou despedir de você. Por quê? Quero fazer um show. Você tem noção que você está dispulsando por causa de uma pasta de dente? Uma pasta de dente? Não é por uma pasta de dente. Estou dispulsando por um motivo que me irrita. Então te irrita. Toma aqui a sua pasta de dente. Você acha que esse motivo é bobo? É o motivo mais bobo que eu já vi na minha vida. E depois eu vou pegar o resto das minhas coisas. O que você está olhando para mim com essa cara de... Ai, meu Deus. Ó, tem mais uma coisa. Para de vestir. Não vou parar, eu estou indo. Tem mais uma coisinha só. Que coisinha? Não, vai. Retrolagem! O que é essa? Retrolagem. Pera aí. Pera aí. Vem cá. Pera aí. Ai, ai, ai. Aqui. Deu? Consegui? Aqui. Olha aqui. A câmera te gravando. Não caiu mesmo? Eu estava brincando. Você jogou o muchachinho no chão? Eu não caí. Caiu sim. Não caí não. Caiu. Eu disse que eu caí. Aqui, ó. Está gravado. Eu estava brincando com você. Eu sabia. Ah, eu sabia nada. A pasta de dente nem está com nada. Eu já sabia que era brincadeira. Sabia nada. Sabia sim. Ah, você está mentindo. Não ligo. Eu estou ganhando. Ah, meu Deus. Eu estou ganhando. Agora ela vai fingir que não caiu na trollagem, gente. Vocês viram? Vocês estão de prova que ela caiu. Agora ele vai ficar falando que eu caí na trollagem e eu não caí. Mas você caiu. Achei péssima também. Horrível essa trollagem. É, você achou horrível porque você caiu nela. Horrível. E é o seguinte. Se a galera deixar bastante like, significa que valeu e que eu estou ganhando a garra de Seguinte, você vai arrumar o meu guarda-roupa agora, que agora foi uma bagunça e você vai arrumar. Você vai arrumar. Eu não vou arrumar nada não. Eu arrumei o meu guarda-roupa essa semana, entendeu? Ó, ninguém mandou cair na trollagem. Se você estivesse mais esperta, você saberia que isso é uma trollagem. Você pode pôr lá tudo de novo no lugar. Gente, é o seguinte. Deixa bastante like aí pra ela ver que valeu sim. Valeu sim essa trollagem. Não valeu. Ah, eu não vou acreditar que você estava fingindo, não. Você não vai acreditar, mas era verdade. Ah, estava fingindo. Está todo mundo comentando que é Tim Nath. Que Tim Nath? É Tim Brenner? Não é, não. Galera, comenta aí. Tim Nath ou Tim Brenner? Eu quero ver de qual lado vocês estão, tá? Eu vou dar um coração em quem escrever aí Tim Brenner, tá? Então é isso, galera. Eu vou dar um coração em quem escrever Tim Nath. Não vai não, porque o canal é meu. Você só dá coração nos vídeos do seu canal. Eu também, eu posso dar? Nos vídeos do meu canal, eu que dou coração. Eu vou dar. Enfim, galera, é isso. Comenta aí embaixo, Tim Nath ou Tim Brenner, fechou? Ó, me segue lá no Instagram também, que é arroba Brenner, porque lá também eu faço algumas coisinhas com a Natália e eu mostro algumas coisas de quando a gente está aqui em casa, tá? É isso aí. Um beijo e tchau. Tchau.